A CIDADE NO BRASIL 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 A COULDNU A HAKU POGLEDAJTE NAPISANO J RUNAMA ALI ČETIRI VEKA CASNIJE A KON IGE EH NESAKRUSEN TRAŽI TE ZAKON BRZO RAZVALITE VRATA TOK NE UNIŠTE DOKAZE NEE NE MOŽEŠDA POMBEGNEŠS SAKRUSEN MORAM DA SAKRIJEM RUKO PESU NADI DA CEJDOM DANU NECKO OTKRIET NJEGOVE TAJNE RAZVALITE VRATA Desculpe. Vamos lá para o final. Não posso. Vamos terminar. Alguém vai encontrar um dia. O que é isso? O que é isso? Eu sou um bom povo. Eu não sou um crime. Eu não sou um crime. Eu não sou um crime. Não vou deixar de falar sobre o que você vai ter do interior. Ação do interior. Mais um expediente para ti serenal. Trem todos esses lagos. Deixem todas as minhas. Deixem todas as minhas. Nós vamos te ensinar. Deixem todas as minhas. Deixem todas as minhas. Não sei o que você está fazendo. Ok, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós vamos te ensinar. Deixem todas as minhas. Nós sabemos que você está fazendo um desfile. E isso vamos derrotar. Você espera que você tem que acreditar que você está no interior. Vamos ver o que é isso. E eu tenho que confessar. Eu preciso dizer a sveu. deixem todas as minhas almas. Não falem minhas escutadas. Por favor, minha tajna vai ser criada em um dia. Marinho. Esse é o arquivo que eu sempre deixo de deixar no nauço. Não podemos concluir na prejuíza. Se nós não podemos ver, vocês vão ver que eu estou na verdade. Primeiro, é o dvostruco M, que os alemães não foram utilizados até o XVI. Você está na verdade, professore. Não há uma dúvida. Ninguém fez uma dúvida no livro. Quem? O que você acha? Talvez, não se acusam. Hum... Procure-se mesmo. Segami. Esse é o Acusam, o nome é escrito no runa. Sim, mas não posso dar o dvostruco. Eu tento de descifrar, mas não é possível. Permite que eu tento. Se nós precisamos, para o dvostruco, se acusam, se acusam, se acusam, se acusam, se acusam. M. Fog e professor Lindembock, se acusam, se acusam, se acusam, se acusam de acusam, para o dvostruco. Para o dvostruco, se acusam, se acusam, se acusam, se acusam, se acusam, se acusam, a acusam. os ame sati. A ja još uvek nisam. A ja još uvek nisam. A još uvek nisam. Toca? A coca? Dobro. O dicem do dia? Pomyélia se da biste želeli da se obrije te. A ovo? Aco covek nem moze da se obrije u svojoj radnoj sobi dêce. Obrigado, Rigodone, bem se sentiu. Você é um ótimo, Batler. Não, sim, você? Ah, eu? Você não me achou. Você achou, claro. O, Deus, agora eu entendi. Então, é o centro, entendi, Rigodone? Não, senhor, não entendi, mas eu não entendi, mas eu não entendi. Você está me enriquecendo? Sim. É um estranho que eu não me lembro. Eu acho que eu me lembro. Rigodone, estarei por mim. Olha o que você vê. Então... Quanto é? Na latinskão, significa centar. Agora... Put. É escrito na opa. Olha. Na latinskão e os ronam. Rigodone, você está escrito tudo. Sim, senhor. Estou preparado? Professor, se acordar. Eu acho que estamos rompendo o número. Como? Estarei a minha pergunta. Eu sei como eu vou dizer. Vamos lá. Vamos lá. No. 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 Onde? No por quê? Orde dessinae dação. Ou finalmente? Onde? Onde? Não. Onde? Deu atrasco, sai, filha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Escute! O que está acontecendo? Tudo bem, chefe. Eu gostei de mostrar que eu estou sempre o maior maior principal em Londres. O que é isso? Mas você não está mais preruçado. Não quero mais, não quero mais. Eu gostei de me ver que eu estou feliz. Eu preciso estar em boa forma. Eu preciso estar em boa forma. Entende? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é meu senhor, O que é isso? O que é isso? É isso? Eu quero que todos nós. Eu vou mostrar que Arnes Acnusem não foi um mal. Eu te ajudar com muito fome, eu vou te dar um novo livro para o histórico. Eu vou te dar um grande descanso. Eu vou te dar um grande descanso. Eu vou te dar um descanso. Um homem como Arnes Acnusem não foi um mal ação. Você deve ter que lembrar. Então, você e o professor Lidenbrock procuram chegar a partir do descanso. Eu vou te dar um grande descanso. É isso. Nós vamos ler as provas, Arnes Acnusem. Ok. Então, eu vou te dar um bom para você. Eu vou dar um 20 milha de fundo. Eu vou te dar um grande descanso. Eu vou te dar um grande descanso de que o descanso acnusem chegou ao Sredeça da Terra. Você vai dar um grande descanso e 20 milha de fundo será o seu fome. Eu vou te dar um pouco. O que é isso? Você não está pensando? Eu não sei. Quando eu decido algo, eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco mais do fome. Passar journey está 70 dias. Use um доказ de vida um ao 2023. лей era uma. Também deve ser assim. Mas tá. Não tem focado! Não tem muita coisa. nas últimas uma hora do buralifico. Você vai alimentá-se com风, s со Ariel. Olá, larga,chu Na 1963. a nossa começa a nossa nevehova-t-a-pustolovina. Pô, olha aí, cocija, estigula, por favor, rigo, que não é para casa-nice na voa, a ne pocije. Ei, a não sei tu, não nervirá-se. Voltei, eu estou aqui com o teu cujo com, tico. Estou aqui, pustolovina. Estou. Estar se o princesa Romilu, moço-stvo. Obrigado, eu vou-te-te-on-te-on-te-o, princesa. Não é na čem, eu acho que você vai te fazer o que você vai se tivesse. Ne brinni, o tempo é para se desculpar, minha princesa. Srae, Willi. Dove, meu irmão! Dove, princesa! Dove, meu irmão! Dove, meu irmão! O que vocês estão se desculpando do желadinho de estacionais, com a opacidade que nos protegemos? Pessoa, me dobro. Você não tem que se desculpar. Você vai se desculpar e postar para o fogo não se desculpar. Como você sabe? Não, não, não. Eu vou ser que a expedição desaparece. Sem briga. Vá se descançar, vai logo. Me deixe. Não, você está em um erro. Você está em um erro, um erro. Você tem um erro. Você tem que descançar. Se descançar, eu estou perdido. Entende? Não vou descançar, não vou ser feliz. Eu vou estar em um fim de novo. Eu vou estar em um fim de novo. É só uma vez! Até a próxima, todos! Até a próxima! 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 A cartão, senhor? Pronto! Ensurem o nosso cartão de vozes. Por favor? Não, não tenho nada. Não tem nada. Não tem nada. Se você não tem cartão, tem que ir para o primeiro lugar. Mas você não entendeu. Não tem nada. 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 Se você não tem cartão, você vai. Isso foi muito bom. Não tem nada. Não tem nada. Você quer que você faça isso? Obrigado, senhor. Tudo bem. É, senhor. Vocês estão nos divertindo? Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia. Obrigado, senhor. Não sei se que não é você. Bom dia. Vamos ver que eras forgotou cartão. Eu precisamos. Bom dia. Bom dia, vamos lá. Os próprios de cartão para mim, e voltando do Hamburgo. Se você pode ir lá para Rekhjavik? Nós podemos ir para Rekhjavik? Bom dia, vamos para de tirar seu final. Gostar, vamos! Bom dia. Bom dia. Bom dia, o cartão para não ir. Um tempo que não vaiakká-se. Ainda não se lembrava. Estivemos para a obama, passamos à la Manche e continuarmos para a Europa. Professor Lindé Brog sentiu muito nostalgia quando chegamos ao Hamburgo. Inicialmente, nós nos vamos ter um tempo para o Léonora. Então, professore, na viajo para a Islã. O que nos preparamos, temos que ir para o vulcão Sneffels. Isso é, senhor Fogg. Onde você está, Willifog, mas eu sei que você não está chegando do meio da terra. Quando vamos lá? Estamos lá, Capitão. Sim, é muito bom. Vamos lá para o Reykjavik, Capitão? Você está lá no mais rápido que flui de Copenhague. Quando se levantar, verão que flui muito rápido do vento. Você não pode ir para o Reykjavik. Ah, Rikodone! Vodini, clavno, Jadro. Estar o vento, vai para o Reykjavik. Vodini, Sidro, tamo. Vamos! Entendido. Oscura vai para o Flavio, Valkiria vai para o Flavio. Vamos lá para o Flavio. Estar o Flavio, o Flavio, valkiria vai para o Flavio. Está tudo para o Flavio. Estar o Flavio, o Flavio, vai para o Flavio. Estar o Flavio e-mail é um milho de Flavio. Agora é 15 junho. Solamente um trâneo. Está a noite. Estamos mais 59 minutos, senhor. E quando o rote vai, nós vamos se descançar, e o meu amigo Fridrikson já está preparado até agora. A terra é para nós! Vamos para algumas minutas, senhor. Olá, senhoras e senhores! Bem-vindo à Islândia! Senhor Fog, princesa Romy, vai ser meu corpo do fãs do fãs do fãs, e eu acho que vocês vão se descançar, para o que vocês dizem. É isso aí, esse é o Fotić, o nome é Hans, entende? Ele é muito lento, mas muito lento. Ele vai te dar de ajuda. Entende? Amor é, Hans, eu acredito que você vai nos dar de grande ajuda. Esse é professor Lidenbrock. Você é feliz que você tem o tempo de participar na unha única pesquisa, meu amigo. Ele vai te dar de grande ajuda. Ele vai te dar de grande ajuda. Eu gostaria que eu conheci o senhor Fog. Eu quero ir de novo, Hans. Não se preocupe, senhor Fog. Eu vou ouvir a princesa. E você, Rigo, não ouvir o senhor Fog. Você ouvir? Eu ouvi você. E assim, vamos para o caminho, mas com o senhor Fog. E assim, vamos para o caminho, mas com o senhor Fog. E assim, vamos para o caminho. Não parece que o professor Fridriksson não parece como o professor Fridriksson. Para ti, você é muito grande. Você, o que você quer? O que você quer de mim? Minha princesa, eu não quero nada. Não, eu venho para o seu pai. O que você quer de mim? Não precisa de mim. Não vai. Nunca não vai para o meu pai, horrível. O seu pai não é morrido do meu braço. Veja que é forte. Vamos ver com nós. Me desculpe. Você ouviu? O que estamos fazendo com você? Mas eu não vejo, filho. Você não é filho? Não, não é filho. Não, você é louco. ふar de imáfor, filho. Vamos na boda. Para você, fizesse. Pego. Ei. 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 Não, 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 não. Se você quiser ajudar a princesa, como você diz. Sim. E você, Morsi Vuce, não se vê mais. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Senhor Fog, vem um homem que eu vi mais antes. É um lugar de um local do próximo. É bem bonito, Hans. Qual é um homem na frente do vulcão? Bom dia. Como podemos ajudar você? Mas não temos muito tempo. Precisamos continuar o caminho. É verdadeira, meu irmão, ele vai para muito tempo. Ele vai para muito tempo e difícil. Um lugar. Eu não tenho certeza que esse homem é um homem, meu irmão. Por onde é isso? Isso é uma espéria da sua mulher. O que aconteceu com princesa? Vamos! Vamos! O que você diz que você deve sair do vulcão do vulcão. Você só vai salvar a vida da sua mulher e do vulcão. Entendido? Mas a nossa espéria é o seu país. Você não pode fazer isso. Você está aí, quem? Sim, vamos lá. Vamos lá na cima do vulcão. Você não vai ver ninguém ou não se tornando. Entendido? Entendido? Não, é que você deve sair. Você deve ter que ver. Ele sally vem para sair do vulcão do vulcão. Ele é um homem que lhe pode conseguir o vulcão. Ele é um homem. Ele é um homem. Eu vou sair agora. Se não me derrotem, o senhor vai pagar. Você vai pagar. Você vai pagar. Vamos lá. Não podemos levar o vulcão do vulcão do vulcão. Não se preocupe, professor. Nós vamos voltar ao finalizar o vulcão do vulcão do vulcão. Eu tenho uma ideia, senhor Fogg. Eu vou dar para não ver e não me enganhar. Isso parece muito difícil. Não, não, não. Eu vou fazer tudo para salvar a princesa. Eu vou dar para a ajuda. Eu não vou ver. Bravo, Heinz! Vamos lá, meus amigos. Sim, senhor. Nós vamos continuar o nosso caminho no Srediço da Terra. Mas, pois nós vamos a salvar, Romi... Eu não tenho, não. Eu pensava que ele iria. Espera, espera, eu vejo alguém. Ah, não, eu vou ver o Fogg. Desculpe, desculpe, desculpe. Você vai se pronto, prepara-se. Eu veni, eu vou ver o Fogg. Olha, olha o cara. Heinz, como eu te agradeço. Eu estou muito feliz, eu te agradeço. Eu te abençoei, você está no final. Você está bem, princesa? Sim, eu agradeço, mas meu irmão não vai chegar no Srediço da Terra. O que é que se está acontecendo? Ei, quem se está? O que se está acontecendo? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Onde você se está criando? Você, um pouco a sua vez! Eu vou me dar para o princesa! Tico, estarei com princesa! Não deixe o menino com os carros! Hans, você é, eles são não-os brancos! Não, princesa, nós vamos nos roubar. Vamos, Hans, vamos mostrar para eles com quem eles estão trabalhando! E aí, vamos lá! Paz, Hans, dolazei de novo, iza tebe! Eu vou te ensinar, loucana! Está pronto, princesa! Vamos lá! Eu vou te ensinar! Eu vou te ensinar, princesa! Eu vou te ensinar, princesa! Eu vou te ensinar! Eu vou te ensinar, princesa! Eu vou te ensinar! Eu vou te ensinar! Ei! O, você é conhecido? Tico! Não, vamos lá! Vamos nos ensinar! Descina minha mão e deixe-me na paz! Estirei, Romy! Vili, querido, escuta! Ok, querido! Você é seguro! Paz, tem eles ainda! Eu vou te ensinar! Esquito! É para o que você quer! Estou pronto! Isso é meu abril. Eu vou te ensinar! É, eu vou te ensinar! Eu vou te ensinar! Sim, eu vou te ensinar! Você está fazendo algo, Rigudo, não é o fogo! Eu vou te ensinar! Não se preocupe, princesa! Tico é aqui! Ele vai me ensinar! Eu vou te ensinar! Eu vou te ensinar! Vrata-se! Vrata-se! O que você quer ver? 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 Vrata-se, velho! Vrata-se, velho! Você não é tão oposto, não é? Vrata-se, Tico. Vamos ver a próxima. Vili... Vrata-se, velho! Tudo bem, você é um problema. Vrata-se, velho! Eu não vou ver mais nada. Vrata-se, velho? Vrata-se, velho, velho? Vrata-se, velho, eu quero sempre estar com você. Vrata-se, velho, não deixe-me de deixar, Rigodone. Agora estou sempre com você. Vrata-se, Tico, sempre com você. Senhor Fog, olhe. Vrata-se, quando vamos para o cajão, vamos para o vulcan. Eu estou aqui. Saí, quer que acontece? Vrata-se, velho? Mãe, meu irmão! Como é o Agnes com o Zem? Quando o Sol vai para o Vrkas-Hatris, o Zem? 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 O. Bravo, Rigodone! Na pravom smo putu! Profesore? Šta piše? Piše! Arnès Sagnosem! Zapanjajuće, gospodine Fogg, zaista idemo n Marianne. Da, samo da otklijemo na koju je stranu on pošao! Prakarano, Sačekat ćemo Senku s Karrtarissa! Pokazuje na srednje okno? O que significa que este é o caminho para o Središte da Terra? Este é um histórico momento, mas não perdemos tempo. Nós precisamos começarmos de novo. De novo? Será que não é melhor para esperar um pouco? Não devemos descansar no rádio. Isso pode ser perigoso. Não precisa de mais sozinhos, Rigodone. Para mais, senhor Fogg. Sim, Hans, para mais. Vamos lá, Rigodone. Uma vez uma, nós nos deixamos no centro, seguindo as opostas que, ah, não. Não deixamos de mais sozinhos, não deixamos de mais sozinhos. Não devemos descansar na trapeza? Não devemos descansar no rádio. É bom que vocês se deixaram de mais sozinhos, com a ajuda de jovem, senhor Fogg. Eu acredito que eu não sei fazer isso. Não pensemos assim? Não devemos descansar no rádio. Não devemos descansar no rádio. Agora... Está no rádio. Ah, está bem. Oh! Pôs de 더. Eu vou estarei lá. Tchau, tchau, tchau. Eu acredito que o Arnes se derrubou um caminho. E aí, onde você está indo, professor? Você pode ir só um caminho, querida minha princesa, por esse caminho que conduzisse para lá. Eu espero que você está bem, mas você não acha? Sim, sim. Isso é muito louco. Você é muito bom, senhor Fogg? Muito bom e fantástico! Vamos ao Stazama, Arna, Sakusama. Vem dia, você está pronto? Na sém prvom obroquem na puto em Sredniste-Zemlhe, eu quero dar um pedaço de água com arnais. Oh, você está bem, Dantico. E, bláquio, de repente não é para a pizza. Não é para a pizza, não é para a pizza. O que é o fogo? O fogo é um fogo, só se pire com água. Você pode se sentir, provar. Prova, vamos! É um tempo para te falar. Sem fogo não vamos viver. Não me falo, eu sou o senhor Fogg. Não posso ver, vou e só. É verdade, o fogo é o fogo. O fogo é um fogo. Não me acreditam, mas eu não vou ver. O que é isso? Eu acredito, Rigodone. O que é isso? O que é isso? Não se preocupe, Rigodone. Eu tenho certeza que a água foi necessário para alguém que não quer que o nosso caminho acesse. Isso é feito um pedaço. Um pedaço. Sem água não chegamos até o meio da terra, Willi. Sim, meu amor. Esse Nítkov seguramente está fazendo para o salivar. Eu tenho um pedaço, que eu tenho um pedaço. Bravo, Fog. Nós precisamos que o restante de água, Fog. Quem sabe quando vai se encontrar? Hum... Obrigado, meu amor. E assim, nós começamos a fazer um pedaço com a água com a água, que significa a vida. Então, na pôr da terra não é preciso de água, mas aqui, na terra, não há nada de água. Não há nada de água. Não há nada de água. Eu acredito que nós iríamos em um pedaço com um pedaço. Isto é muito lento. Podemos ver? Podemos ver a luz da luz, Willi? Eu me preocupo. Senhor Fog, vamos lá. A luz da luz. Será que está? O que você tem que encontrar? Não podemos voltar. Nós entramos ao coro. Nós nos vamos lá. Estamos na dor. Ouviu a luz. Ouviu a luz. Ouviu. Ouviu. Ouviu! 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 Por que você pode me fazer isso? Por que você pode me ajudar? Não, não é muito mal, Rigodone. Filipe, Rigodone, não vai se contra, é muito mais tarde. Você é morto. E, Rigodone, eu pensei que se acaba com o costura para o grão. Eu vou... Pessoa! Olha uma situação de novo, tem um significado. O que significa? O que significa? Se você não encontrará a água, vai nos dar uma espécie de verdade. Por isso, vamos lá. 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 O que é isso? O que você gosta, professor? O que você não é pequeno? Não é nada. Minha dúvida agora não é importante. Eu tenho um trabalho para a primeira ajuda. Eu posso fazer algo para fazer, professor? Talvez eu possa ajudar, Rigotone. Por favor, o que você quer dizer? Eu estou feliz quando eu vejo tudo novamente. Eu estou feliz quando eu gostei. Eu pensei que foi o melhor que aconteceu. O melhor que você quer dizer, professor? Sim, o melhor foi passado. Mas antes de continuarmos o caminho, vamos pôr para o chão. Na final, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu não estou feliz quando eu vejo. O que você quer dizer, senhor Fogg? Olha só, eu ouvi o que eu vejo. Espera, eu vi algo que eu vejo. Mas você eria certeza? Não eu não sei. Não é eu, senhor Fogg. Qual foi o seu sonho? Oh! Beleza de novo! Vamos agora, o meu avão! Que faça e o meu avão! Nós temos que ir. Pronto, professores, salvá-se. Eu vou para vocês. Ficarei bem. Não vai. 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 Se você tem tempo, acho que vamos para amanhã. Meu meu joiro, Rigon. Boas! Uma assim. Vocêsukaram se. E! É! Calme. ada nem na Map Koca. Agora é bem. Uma vez não podemos ir até mesmo. É claro, professores. Acho mais que vamos dar o incentivo depois da nossa internally. Onde estão Romi e Tico? Eu espero que não se derrubar. Eu acho que eles se derrubaram. Nós não queremos se derrubar. Isso pode ser difícil. Queria que eu busquem? Não, obrigado, Hans. Esperaremos para voltar. Tico e Romi parece que eles se derrubaram. Nós estamos derrubando. Nós queremos ir para voltar. Vamos perguntar onde estamos. Ei, isso é isso. Não se derrubar para nós, princesa. Sim, é isso. Vamos ver o que é. Como eu estou só de bom. Eu posso ir para todos os seus corpos. Eu posso ir para todos os corpos. Ah, 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 ah. Gledaj Tico. Ah, 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 ah. Misliš da ja bih ovako mogla da slovim svačije srce? Ne bih rekla. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Mas como Hans e Rigaudon foram para eles, senhor Fogg? Precisamente três horas e sete minutos, professor. Não se preocupe, vamos ver, eu sou уверado. Só o momento é o tempo. Senhor Fogg, não tem nem o tempo para eles. Talvez Rigodon seja mais feliz, Hans. Ele vai chegar com ele, seguro. Espero que você esteja bem. Olhe, esse é o Rigodon, então... Queria me dar uma pesquisa. Oh, meu Deus. Espera, temos que provarmos mais um passo. Vamos lá. Conta-nos, Hans. Oh, meu Deus, Hans, não está. Oh, meu Deus, M. Fog. Não vai acreditar o que aconteceu. Espere. Panica não ajuda. Diga-me o que aconteceu. Por que estamos estando? Onde é, Hans? Oh, lá está, M. Olhe para você. Sim, sim, parece muito bem. Hans, você me ouve? Você está lá? Hans? Oh, meu Deus, meu Deus, não está. Não está o Rupo Chagui. Oh, quem sabe o que está no seu dia? Se você ormails me ouve um número? É sim, eu vi isso. Estou maravilhendo. Eu estou à sempre, mas não sei onde isso alimenta. Ah! Eu cheguei até hoje. Certinho é bom. mas você não pode acreditar o que eu encontrei. O que é o pão, Hans? É difícil de começar com você? Sim, senti, não é verdadeiro. Eu não vejo nada tão fantástico. O monge, o que você acha que ele encontrou? É que Hans disse que ele encontrou algo fantástico? O que pode ser? Fantástico, mas tão tão alto por terra. Nós temos que descobrir. Senhoras Fogg, professores, você tem que sentar. Isso é tudo, não é verdadeiro. Eu vou esperar para dentro. O que foi isso, princesa? Nós temos amigos que não conhecemos. Quem é isso, Vitlava Tico? Não pode falar, princesa, não quero saber. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar, eu te pedi. Você ouviu? Tico. 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 Romy. Romy, estes ou bem. Tico. Estamos bem. Tico. Estes ou bem? Estes ou bem? Somos dias. Estamos bem. Estamos juntos. Estamos chegando daqui. Estes ou bem. O que é isso? Vamos lá. Ok, eu sempre falo que eu vou fazer um avântura. Ok, vamos lá. Vamos lá. Stopa. Na minha conta, Rony e Tico vão aparecer por 18 segundos. Entendeu? Eu espero que você não conseguiu. Eu sei que você não quer, Rigodone. Aqui. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tico. O Vili, eu não me desculpe. Não me desculpe, querida. O que é isso? Isso é... Não, não é possível. Não é possível, não Vili? Não é possível. Não é possível, Princesa. Você vê em você. O mar. O mar. Um amor. O grão. O grão. O grão. O mar. 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 Eu não acredito que ele vai voar aqui. Você é a primeira, querida. Agora nós, professores. Desde que todos nós estamos fechando, podemos voar voar. Talvez nós não estamos tão longe, mas voamos voar. O que é o ar, o ar, o ar, o ar, o ar. O ar, o ar, o ar. O ar, o ar. O ar, o ar. O ar, o ar. Olha aí, água. Não é o ar. Eu acho que é isso um maravilhoso. Você vê, você vê, você vê, ainda não é? Não é verdade. Eu acho que nós vamos ser um dos grandes grandes e histórias de uma grande grande maravilhosa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?